Olá, está começando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, falaremos sobre a prevenção do consumo de drogas na adolescência. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Santa Maria, Raquel Preto, e também o coordenador do Grupo de Prevenção do Uso Indevido de Drogas da Polícia Federal, José Getúlio Pompeu Monteiro. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Lembrando que também o José é vice-presidente do Comem também, que é o mesmo conselho que a Raquel é presidente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Comem para que o nosso telespectador entenda. Qual que é o objetivo desse conselho, Raquel? O Comem, ele é o conselho municipal, ele tem um dos principais objetivos, é a prevenção. Ele trabalha com a prevenção, ele é constituído por vários setores da nossa comunidade. É formado por conselheiros advindos da área pública, da área privada, de entidades de classe, de entidades não governamentais, e o intuito do Comem é sempre auxiliar na prevenção, ao uso de álcool e outras drogas. O Sistema Nacional de Prevenção das Drogas, ele prevê nas cidades, nos municípios, os conselhos municipais, onde nós estamos enquadrados, através de uma lei também municipal, para que tenhamos a concentração dessa política de prevenção na cidade. Tanto é que nós temos motivos diversos para participar e um deles que nós estamos compondo a vice-presidência é que nós vemos várias pessoas trabalhando na área da prevenção, mas cada um trabalhando para um lado. Então, a missão do Comem é justamente essa, que é centralizar esses vários órgãos que trabalham com prevenção para seguir uma linha única, para que se não se faça retrabalhos. E, através dessa lei municipal, nós solicitamos as instituições que trabalham na área da prevenção para que mantenham o calendário, como tem os calendários anuais e semestrais alusivos a determinados pontos da prevenção, o Conselho puxa essa frente no município para que outras instituições estejam juntas e não se façam retrabalhos. É importante esse trabalho de você ter esse potencial de prevenção e evitar que, às vezes, as pessoas estão fazendo, as instituições também, estão fazendo a mesma coisa em caminhos diferentes. Certo. Você é advindo da Polícia Federal, né? Sim. A Raquel vem da OAB? Eu venho da OAB. Da OAB. Quais outras instituições fazem parte do COMEM? Bom, nós temos... Temos a Polícia Civil, a Brigada Militar, associações de pais e mestres, antigas associações de a cidade compõem também os quadros do COMEM. Temos o pessoal da saúde, do município da saúde, da educação... Camila, eu até gostaria de aproveitar a deixa da presidente para citar um detalhe importante. Quem são esses componentes do Conselho Municipal? São órgãos federais, estaduais e municipais. A nossa ação, especificamente no Conselho, é prevenção. Então, se comenta às vezes, pô, mas tem alguns policiais porque quem busca ajuda tem um certo receio da polícia. Então, eu quero me dirigir a você que está assistindo aí, o Conselho Municipal, os funcionários que estão representando os órgãos da segurança pública, estão ali exclusivamente para ajudar na prevenção. Os órgãos públicos e o governo já entendeu que só a repressão não resolve. Então, necessariamente, os que estão preparados para reprimir, também estão preparados para entender as situações que surgem e que podem ser resolvidas previamente. E essa resolução prévia é um preparo para que as coisas ruins não aconteçam. Então, é nesse intuito que as entidades da segurança pública estão no Conselho Municipal. A gente está para ajudar, nós queremos trabalhar nessa área da prevenção e fazemos questão desse trabalho. E quais as atividades, então, o Conselho desenvolve na área da prevenção? Bom, o Conselho, ele é sempre ativo, ele sempre atua em várias escolas da nossa sociedade durante, ao longo do ano. Sempre temos essa participação efetiva nas escolas, através de palestras, através de seminários, de vários eventos. E agora, nós estamos com a nona semana de prevenção ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, que está ocorrendo a partir do dia 26 ao dia 30 de agosto, agora, que a gente vai desenvolver em várias atividades, em vários locais da nossa cidade. Com base na experiência de vocês, o contato com as drogas se dá na adolescência, o primeiro contato se dá na adolescência? Se discute muito, assim, qual é a droga inicial? Qual é a porta de entrada? É bem complexo esse assunto, mas se tem um certo conhecimento na área, que a bebida, ela vem acompanhada em todo momento. Porque é no lar que a gente tem aquela adega, é no lar que a gente tem aquelas comemorações familiares, então não tem como você deixar a bebida alijada da situação quando se fala em drogas iniciais. Então, se é ou não é, a bebida alcoólica está sempre imbuída no primeiro momento daquela convivência, porque dificilmente se faz hoje uma festa sem se trazer bebida. Você compra quatro, cinco linguiças e uma caixa de cerveja, senão não tem a festa. Então, o que acontece? É uma situação quase que tradicional na sociedade, né? E, claro, nós buscamos, porque na realidade não importa se é a primeira ou a segunda, não importa. O que importa é que a pessoa tenha consciência de que aquele uso em determinado momento, principalmente na adolescência, ele não deve ser consumido. Então, esse é um trabalho que nós fazemos pela área da prevenção e é um trabalho que nós conduzimos no Conselho Municipal com os demais órgãos que compõem as nossas entidades. Raquel, e de que forma os pais podem ajudar para que os filhos não tenham contato tão cedo com o álcool, como seria o álcool à porta de entrada para outras drogas? O papel da família eu vejo que é um dos principais papéis, o mais importante, porque a família ela é a base de tudo, né? A questão da permissividade hoje é muito, né? Os pais, eles muitas vezes trabalham durante todo o dia e chegam em casa, não se preocupam em perguntar para o seu filho, né? Como foi seu dia, o contato que ele teve, a rotina diária do filho. E isso preocupa bastante, porque às vezes o filho está tendo contato com um colega ou com alguém que está até alcançando para ele uma bebida alcoólica ou alguma coisa e muitas das vezes o pai nem está sabendo disso. Então, eu penso que a família é muito importante nessa questão de estar mais junto, né? De ter apoio, de buscar participar mais do dia a dia do filho, de buscar saber dos problemas que o filho está tendo, seja na escola ou seja em casa mesmo, buscar participar com maior efetividade da rotina do seu filho, porque só assim o pai vai saber até se o filho está ou não está com problema e procurar ajuda ou como procurar ajuda, né? Nós estamos ali no Comem sempre portas abertas para receber toda a nossa população aqui da cidade, né? Temos também junto ali com o Comem, funciona o Praem ali, que é um outro órgão da prefeitura que ele destina o cuidado para crianças especiais, que têm problemas especiais, né? Trabalham ali conosco. Então, é sempre bem importante, eu penso, a atenção da família, porque antes de tudo, né, o início de tudo tem que ser percebido pela família, a questão do álcool ou de qualquer problema que ocorra com o seu filho, no caso, né? E o Conselho também presta algum tipo de assessoria para alguém que precisa? Por exemplo, um pai não sabe como lidar, ele encaminha para algum órgão, como é que funciona? Com certeza, com certeza, caminhamos aos órgãos de tratamento, né? Às vezes, às vezes é muito corriqueiro isso, né? O pai liga preocupado, né? Sem saber, ah, meu filho está com problema de droga ou alguma coisa nesse sentido, a gente caminha, dá o atendimento CAPSI, né? Que é o atendimento para crianças e adolescentes, para os adultos tem o CAPSAD, que seria para adultos, né? E teria todos os direcionamentos, caso seja o caso de uma internação, alguma situação assim também, teria os outros direcionamentos, mas o COMEM, ele dispõe dessa ferramenta, dessa rede de apoio, né? Se a família ou se alguém precisar de algum apoio no sentido de amparo à questão de álcool e outras drogas, o COMEM está ali de portas abertas para direcionar ou apoiar, ou até mesmo as escolas, quando necessitam, tem uma situação na escola que está acontecendo, solicitam, né, a palestra, um acompanhamento mais de perto em relação a alguma coisa que esteja acontecendo referente a essas questões e a gente prontamente organiza uma equipe, né, com o pessoal da polícia ou qualquer outro pessoal disponível naquele momento, vamos até a escola, né? E fazemos ali a abordagem inicial, o contato com o aluno, com o professor, se for o caso, a gente ajuda no encaminhamento, no direcionamento para a resolutividade e também a gente consegue destinar um dia, um horário de emergencial também para ofertar uma palestra, alguma situação de apoio para não deixar desamparado essa escola e nem nenhum outro órgão que necessitar, né, do nosso apoio, nosso amparo, estamos sempre à disposição para fazer o melhor. Eu penso que o trabalho em rede, ele funciona muito bem, né, a gente tem que sempre ter, apoiar uns aos outros para que a gente consiga solucionar e prevenir e, se já aconteceu, tentar uma solução da melhor forma possível que ocorra menos desgastes, né, para os envolvidos. E onde é que fica o Comem? Onde é que está localizada a sede? Bom, nós temos ali na rua Euclides da Cunha, próximo ao Hospital da Brigada, né? É em Diagonal. Diagonal, né? Diagonal. E é fácil acesso, o pessoal pode nos buscar a qualquer momento lá, nós temos o horário normal de expediente, né? Mas, independente disso, através do telefone que estão sendo publicados aí nos folders, pode nos buscar a qualquer momento que alguma resposta nós daremos, né? Eu sempre sinto que, em alguns momentos, você está ligando para o celular, não atende, mas o retorno a gente vai sempre dar. Até porque, quando a pessoa liga, ela está necessitando, né? Então, é preciso que nós estejamos atentos. Eu queria voltar um pouquinho, Camila, se tu me permitir. Com vontade. O assunto família que a colega presidente falou, principalmente com relação aos pais nas escolas. Dê atenção, você que é pai, você que é mãe, a mãe geralmente ela é mais emotiva, então ela dá essa devida atenção aos seus filhos e ouça também os seus professores. Porque, em alguns momentos, os pais dão uma supervalorização ao filho, eu digo com relação ao comportamento, e desvalorizam o comportamento do professor. Então, é preciso que o pai esteja atento a isso. Quando se faz uma reunião com os pais na escola, geralmente vão as mães. Porque o pai tem algum motivo ou outro, mas é um filho mesmo. É preciso que os pais estejam presentes para dar um suporte um pouquinho também mais ameno na educação para a mãe. E eu enfatizo esse fato, essa situação de que os pais compareçam nas escolas, porque a escola é uma extensão do lar. Se o pai não der atenção devida para o filho naquele momento que ele está precisando, na adolescência, no crescimento dele, ele vai criar um adulto que não é que ele tenha que dominar, mas é um adulto que não vai conseguir conviver com ele. Certo. Com base nessa experiência de vocês, vocês trabalham com muitos grupos de jovens, existe algum, a partir da amostragem, alguns grupos de risco, algumas situações que propiciem que os adolescentes tenham contato mais cedo com as drogas? É, justamente aquele momento em que você perde a comunicação com o seu filho. Você tem que ter essa comunicação. Porque a adolescência, Raquel, a gente sabe que é um momento, uma fase de transformação nas pessoas. A gente até... De transição, de descoberta. De descoberta, exatamente. Então, o próprio organismo está se transformando. As opções são várias. Essa pessoa não sabe se quer ser engenheiro, se quer professor, se quer ser médico. Então, essas opções criam essas dúvidas na mente do adolescente. Então, é preciso que esse acompanhamento seja continuado entre o pai, o professor, a mãe, para que, quando ele vai enfrentar esse grupo de risco, ele esteja preparado. E o aluno preparado, o filho preparado, o adolescente preparado, ele vai enfrentar qualquer situação e vai sair da melhor forma possível. Porque tem situações que não é o pai, não é a mãe, não é o professor, não é o tio, não é a tia, não é a avó, não é ninguém que vai resolver ou vai dar a resposta para aquele momento. São situações que ele vai estar sozinho. E, nesse momento, se você, jovem, adolescente, não estiver preparado, se você, pai e mãe, não preparar o seu filho para isso, você vai ter grandes transtornos pela frente. Certo. Nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Câmara Entrevista. Não saia daí. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagem, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. 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 Pompeu, está sendo programada uma semana, que ela é instituída por uma lei municipal, para a prevenção do consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e congêneres, instituída pela Lei Municipal 5.663-2012. Do que trata essa lei? Bom, eu acho que a Raquel seria mais apropriada para dar um retorno com relação... Porque assim, na realidade, o que acontece? A lei é voltada para que a sociedade tenha uma convivência melhor, uma melhor harmonia. Então, essa lei trata das proibições que o adolescente tem com relação ao uso indevido da droga. Por que se fala em uso indevido? Porque ele pode usar uma droga que é medicinal, que é as dicas que a gente compra em farmácia. Com relação à bebida, há uma proibição, a nossa sociedade proíbe isso aí. Então, não é questão de o fulano, o diretor de uma escola, um professor, um pai ou não, admitir ou não. É crime. Fornecer bebida alcoólica para o adolescente é crime. Até os 18 anos, isso é lei instituída em nossa sociedade. Tem o ECA, né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é claríssimo. Tem até o artigo 243, se não me engano, consultando aqui, que prevê uma pena de dois a quatro anos para o pai, para o professor, para aquele que oferecer bebida alcoólica para o adolescente. Então, as pessoas dizem de uma forma assim, muito branda, querendo amenizar, que não dá nada. Dá sim, entendeu? Aqueles que enfrentam o problema quando a lei chega, quando a autoridade cumpridora que tem que determinar a lei chega, perturba o caminho da pessoa. Então, nota-se que muitos pais deixam de fazer as festas de formatura dos filhos em escolas, em alguns lugares públicos, porque não é liberada a bebida. O proprietário do local, o diretor da escola, é responsável se for liberada a bebida. Então, o que ele faz? Ele traz para a sua casa os jovens e libera. Ele está incorrendo no crime disso aí. É preciso que ele tenha consciência. Mas isso aí, qual é a intenção dessa punição? Por que essa lei vem para punir, para exemplificar? Nesse caso específico, a gente está fazendo uma lembrança de que a bebida alcoólica faz mal. É preciso que... Isso aí são comprovações científicas que dizem que o jovem que está na fase da adolescência, nesse desenvolvimento que nós comentamos anteriormente, ele não pode ter participação da droga em seu organismo, porque vai trazer sequelas perenes para ele. Então, ou ele vai ser um dependente químico voraz. Ele não vai conseguir se livrar. E a dependência, pessoal, quem é dependente sabe disso. É uma coisa quase que impossível de se livrar. Quem é dependente químico, quanto mais, não se livra nunca mais da droga. O máximo que ele pode fazer é controlar pelo resto da vida. Então, essas políticas públicas, essa lei vem para que nós tenhamos possibilidades legais de publicar, de trazer aos demais órgãos e à sociedade justamente essa consciência, que durante essa semana a gente enfatiza... Por isso a importância da conscientização da população. Geralmente, há pessoas que vendem, não vender a bebida alcoólica para menores de 18 anos, que existe essa proibição legal. Não instigar o uso, não instigar que a pessoa venha e ser inserido já na questão do álcool. A gente entende, embora há discordâncias, que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Então, a importância disso é de denunciar estabelecimentos que promovam a venda. Existem números que as pessoas podem estar ligando para a polícia, denunciando estabelecimentos que estejam vendendo ou disponibilizando a bebida alcoólica para os jovens. Isso é muito importante. E a falta da fiscalização facilita, então, esse consumo? Facilita, facilita. Infelizmente, o problema nosso é a conscientização. Se nós fôssemos conscientes dos atos, não precisaria de lei para você usar a cadeirinha, não precisaria de lei para dizer que você, com o teor alcoólico elevado, não dirigisse. Então, é questão de... Nosso país é um país maravilhoso. E a gente, às vezes, não sabe aproveitar essas oportunidades que nós temos. Então, nessa semana, a gente criou, Camila, esse trabalho de segunda a sexta-feira. Começa no dia 26 e vai até o dia 30 de agosto, é isso? No dia 26, presidente. Nós vamos estar na Praça Sauda e Marinha. Vamos falar um pouquinho da programação, então? Isso, podemos falar. Então, a semana de prevenção é a nona semana de prevenção ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes. Ela vai ocorrer desde 26 a 30 de agosto, tá? No dia 26, nós estaremos na Praça Sauda e Marinha, divulgando a semana, né? E consentição da população do uso indevido do álcool, de todas as mazelas que o álcool traz, tanto psicológica como todas as outras portas que ele abre para a criança e o adolescente. E já no dia 27, nós estaremos lá na comunidade Nova Santa Marta, que é uma comunidade que tem bastante incidência desses casos, ao menos a procura ali no COMEM, pela essa comunidade, pelos professores dessa comunidade, ela é bastante. Então, nós estaremos lá nessa comunidade por dois dias, no dia 27, às 14 horas, fazendo atividades com a comunidade, com os alunos da escola e com a comunidade. No dia 28, também nós estaremos na outra escola, daí nós estaremos na escola Adel Mugenro. No dia 27, serão os alunos da escola Nova Santa Marta. No dia 27, estaremos juntamente com o pessoal da Brigada Militar, fazendo uma palestra destinada aos jovens da escola Adel Mugenro. Já no dia 29, nós estaremos na escola Reinaldo Fernando Cozer, que essa situação é nova porque esse ano nós pretendemos fazer a inclusão. Essa escola, ela trabalha com deficiências auditivas, daí nós procuramos desenvolver algumas atividades com essa temática, também incluindo esse pessoal, que por muitas vezes eles são esquecidos e não é levado para eles essa informação também. E nós, esse ano, procuramos fazer essa inclusão e vamos levar o pessoal da aeronáutica, da banda da aeronáutica, vamos fazer um trabalho bem legal lá, o pessoal da percussão. Também vai haver algumas atividades de palestras, tudo na linguagem deles, dos sinais, para que haja essa inclusão. E no dia 30, nós estaremos dando o encerramento das atividades ali na sede do Comem, onde todo o pessoal, as autoridades da cidade já foram convidadas e fazendo uma retrospectiva da semana com dados e informações de como foi o evento. Certo. Bom, Peu, como é que vocês fazem para se aproximar do jovem? Porque o jovem não deve receber muito bem essa presença da polícia, a presença de alguns órgãos mais repressivos. Eu vejo que aqui no próprio folheto de vocês, vocês já usam uma linguagem mais para tentar se aproximar do jovem, né? Bebeu, perdeu. Então, fala um pouquinho sobre essa estratégia que vocês têm que montar para se aproximar desse público. É, Camila, é muito gratificante trabalhar com o jovem. É muito bom porque, como a gente cita nas palestras, a gente faz umas brincadeirinhas, algumas representações. Então, você procura se aproximar porque, bem como a gente cita para eles, por que que o jovem tem dificuldade de trabalhar a conversa, de trocar ideias com os pais? Que eu cito. Porque os pais são quadrados e os filhos são redondos. Então, essa integração tem que haver. Então, você tem que buscar a linguagem do outro. Ou você busca a linguagem dos seus pais para conversar com ele, ou os pais buscam a linguagem do jovem para que haja essa simbiose, né? Essa integração. Então, quando se trata de jovens, a gente está sempre sendo surpreendido. Tem sempre coisas boas o jovem. E nós buscamos, nessa prevenção, nessa semana, exaltar justamente aquilo que o jovem tem de bom. Porque nós temos N motivos para ficar chateado com as notícias do dia a dia. São só coisas ruins. Mas será que não tem coisa boa? Será que as pessoas não têm algo a passar de bem para os demais? Você passa por uma pessoa na rua, se você não sabe quem é, se for numa penumbra, você acha que é o marginal que está vindo. Aí você chega perto e é o seu filho que está vindo. Então, nós temos essa percepção negativa como preconceito. E trabalhar com jovens, se você não usar a linguagem deles, se você não abrir os seus antólios, para que eles consigam dar a sua opinião. Não adianta nós estarmos nesse bate-papo aqui se nós não temos uma integração. Então, é preciso que as pessoas tenham isso. Sente para ouvir o seu filho. Busque o seu pai. Mostre para ele que você tem um lado bom. E isso é emotivo. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque foram momentos difíceis. Até eu se emociono. Eu me emociono porque eu vejo nos jovens os filhos da gente. E eles têm um futuro brilhante pela frente, mas depende deles. Mas essa dependência não é exclusivamente do jovem. Os pais têm que estar presentes. E é emotivo também porque quando eu converso com eles nas palestras e a gente nota de uma forma geral, eu estou falando por mim, mas eu sei que demais pessoas que trabalham com jovens dizem a mesma coisa, o jovem está aclamando a atenção dos pais. Os pais não estão dando a atenção que eles precisam. Então, pai e mãe, observem, busquem um tempo, trabalhe. É necessário o trabalho. Eu gostaria de ter essa experiência que a gente tem com o tempo um pouquinho mais jovem para dar uma atenção muito mais especial que meus filhos mereceriam. Mereceriam. Apesar de eu tê-los, graças a Deus, no bom caminho. Mas eu gostaria de ver outros filhos também, porque é triste você ver um pai sofrendo por situações que ele se sente impotente. Então, o KUMEN está aqui para ajudar. O KUMEN está aqui para centralizar essas ideias de prevenção, que está caminhando para um lado, caminhando para o outro, todo mundo fazendo o bem. Mas se nós concentrarmos essas atividades, se nós concentrarmos esse trabalho, com certeza nós vamos ter uma sociedade melhor. Raquel, o Pompeu traz de novo a ideia da comunicação, que é importante a comunicação dos pais com os filhos, mas o exemplo também é importante. Mais do que tudo. Hoje a gente vê também a questão de os pais já inserirem em casa, tem o uso contínuo de tomar a bebida alcoólica no final de semana, como o Pompeu bem falou anteriormente. E isso é o exemplo. Então, os filhos vão ter um problema, alguma coisa, se tornou rotina já ver o pai tomando e às vezes até o pai mesmo dá para o filho experimentar um golinho ou no final de semana uma cervejinha, alguma coisa. Já faz parte da roda, do almoço, da janta e já está inserindo o filho. Mal sabe ele que está inserindo já o filho na questão do alcoolismo e que isso surgindo um problema vai ser a porta entrada para outras drogas que assim virão. E as famílias hoje, elas estão, digamos que muito individualistas. As pessoas ficam mais no celular, no WhatsApp ou qualquer outra situação do que realmente parar para conversar, para perguntar, para dar um abraço, perguntar como é que foi o dia tanto para o filho quanto para até a sua esposa. Sentar hoje, a gente percebe que aquelas, como existia antigamente, que todo mundo sentava no almoço, na janta, todos os dias para fazer as refeições. A gente não vê mais isso hoje. É raro as famílias que hoje sentam para almoçar juntas, para jantarem juntas e para conversarem sobre o seu dia ou a sua manhã. O mundo está muito rápido, tudo está muito rápido. Claro, Raquel, que não tem como a gente voltar no tempo. É, não tem. Mas nós podemos trazer as coisas boas de lá para cá e fazer um entrosamento com essa dinâmica da nossa agenda de hoje em dia, que é complicada, é difícil, porque você está aqui nesse momento e não sabe o que o seu filho está fazendo lá fora. Mas de noite você pode sentar e conversar com ele. Questionar. Às vezes, olhar uma novela, até uma reportagem, tudo bem, é importante nós estarmos atualizados. Mas cinco minutos que você dê para o seu filho, assim, vai repercutir muito. Tudo é uma questão de prioridade, né? Prioridade. Porque muitas vezes a gente sabe da vida lá, do fulano que está em Nova Iorque, não sabe da dia do filho que está ali do lado. Muitas vezes não questionou como foi o teu dia hoje na escola. Não lembrou de questionar, mas lá da prima que está viajando, não sei aonde, já olhou no WhatsApp a informação ou no Face, já se atualizou e está sabendo. E quem está ali do lado não vê a atenção. É, passa despercebido. Falamos que o COMEM, ele é composto por diversos órgãos, diversas representatividades, mas o cidadão comum que quiser participar de alguma forma, ele é bem-vindo? Com certeza. Pode atuar como voluntário? Como é que funciona? Todas as quartas-feiras nós temos reuniões com a nossa diretoria. Todas as quartas-feiras, nas 9 às 11 da manhã. E toda a última quarta-feira nós temos uma reunião ordinária, aberta ao público em geral. Ali vão estar todos os conselheiros e as pessoas que quiserem participar serão muito bem-vindas, até para trazer algum apoio para nós ou que a gente possa retribuir através de alguma orientação técnica, orientação necessária para que a pessoa consiga, sabe que para você suportar o peso, quando você distribuir em várias pessoas, se atora mais leve. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Obrigada pela presença de vocês aqui, nosso tempo é curto. Acabou. Obrigada, Pompeu. Muito obrigada, Raquel. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. Obrigada. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. E a você, obrigada pela sua audiência.